Olá pessoal! E com o Eloá! Olá gente! E hoje a gente vai jogar para mim! Exatamente, Just Draw! E agora é com o Palmeiras, a gente agora tentamos dar uma caneta pessoal! Agora a gente vai desenhar, tem muito não vai não? Sim! Olha lá! Sim! Pessoal, vamos ver os próximos dias de acima e deixa o like e se inscreva no canal aí! Então... Radar! Vinheta! Gente, imagina hoje quem completou o ano! Quem está completando o ano, né? Eita, falei tudo certo, né? Completando o ano! Ela... E ela hoje? 10! Ela fez 4 anos! Ai gente! Que eu ganhei! Olha! Ela só conversa fazendo... Ai gente! Ela ganhou sozinha e os latinos! Gostei, hein? A gente já jogou assim! Ah! É uma pedra grande! Aqui tem que ser uma bem grandona! Um diamante bem grandão! Ela, ó... Ela, ó... Ela é tão chique! Ela não quer pequena e um pouco grande! Ela quer assim, ó... Gigante! O estômago do mundo! Ela quer gigante! Desse jeito! É pessoal! A gente fala aí! É sonho do zoião! Por que ela quer tão grande assim? Eu acho que essas fases a gente já foi! A gente tá repetindo! Eu sei! Acho que é pra fazer uma caveira! Agora é a vez de Eloir! Eloir! Vai fazer com a caneta ou com o dedo, Eloir? Com a caneta! É um lápis! É um... Chave, pessoal! Acertou! Checkpoint! Olha como ela fez, pai! Que chave ferro! É uma estela! Uma estrelinha! É muito fácil! Olha aqui! Estrelinha! Brilha! Brilha! Estrelinha! Oh! Checkpoint! Checkpoint! É muito fácil! A gente já jogou esse aí, né pessoal? Mentira! Jogamos sim! No último... Só que está aqui não! Consegui esse! Agora a vez de... Ih! Esse não foi! Faz um... É um dente! Um dente! Não! É uma... Uma almofada! Uma almofada! É um dente, menina! Olha a fora do dente aí! A verdade! Não é almofada não, galera! É! Toma aí! Daqui! É um dente, pessoal! Tu acha que é almofada? É, acho que é almofada! Um dente! Um dente! Um dente! Um dente! Um dente! Não, não tem dente! É! Que dente feita molindo! Você tá aparecendo lá? Ah, consegui! Ué! Que chiqueiro! Ué! Vai lá! Tua vez! Você sabe? Claro! Uma pá! Isso é uma maçã! Parece uma maçã! É uma maçã! Ou era... Cereja! 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 Vamos lá! Por que esse menino está chorando? Porque ele tem uma vela para comprar a mamãe! Ah, ele quer o fogo, né? É, ué! Essas aqui são as chamas das velas! Que chiqueiro! Que chiqueiro! Que chiqueiro! É uma vela grande, pá! Ah, é só... É só um tracinho assim, né? Assim, ó! É só isso, meninas velhas! Que chiqueiro! Não consegue, né? Gente, eu vou tentar só essa... É! Uma vela grande! Uma vela grande? Então faz, vai! Já que tu é uma mestra, né? Eu sei! Tu tá me gritando! Tô chorando! Que isso? Que isso é teu faceto? Parabéns! Ai, menina! Tá viajando amanhã mesmo? Lua cheia! Lua! Cuidado com uma lua! Uma lua! Uma lua! Uma lua! Uma lua! Não! É lua! É lua! É lua cheia! É um sol! Vai vir! Vai vir! Mas você só tá parecendo um coração! Gente! O homem tá pelado! Ah, Maria! Maria! Fecha um sol! Ele quer! É um dedo! Um dedo! Um dedo! O dedo? O dedo dele tá escorrendo! Parei que o artista leu... Como é o nome de um pintor aí? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não, nada a ver! Peraí que eu vou desenhar o dedo! Ó, gente! Deixa eu falar! Mostra teu dedo pra eu ver como é que é o dedo! Isso! Fica mostrando, tá? É! Certo! É assim! Gente! É! 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 você é tão fofinho o zumbi come coxa de galinha é mesmo é ou é um olho que não é um bolo eu falei não foi pessoal mentira pessoal é o seguinte muito mais que a gente continua nessa fase aqui pessoal e a gente descobre o que é que o zumbi come em o zumbi come coxa ajuda de vocês eu pedi o like meninas e aí pessoal vocês gostaram desse vídeo se gostaram de um like de um like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve e aí e aí e aí